Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito. Eliminar vidas. As máquinas de execução espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, conheceremos a engenharia por trás das máquinas mortais. Máquinas mortais. A Inquisição. De 1200 a 1860, diversos movimentos de inquisição aterrorizaram a Europa. A igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Esses dispositivos talvez sejam os mais malignos da história, pois não apenas executam, mas também torturam e aleijam com uma precisão cruel. Muito embora todos esses dispositivos causem uma dor agonizante, poucos são tão amedrontadores quanto esse símbolo da Inquisição, a chamada Cadeira de Inquisição. Eles não criaram esse dispositivo por acaso. Uma cadeira onde alguém estaria sentado para responder perguntas. Durante séculos, inquisidores de toda a Europa usaram a Cadeira de Inquisição para obter confissões e informações dos hereges. Torturadores de Nuremberg, na Alemanha, utilizaram esse dispositivo até 1809. Era uma das máquinas de Inquisição mais comuns. Existiram vários tipos e modelos em diversas partes da Europa. Mas algo que essas cadeiras tinham em comum eram as pontas de metal afiadas. A estrutura de madeira maciça da Cadeira de Inquisição possui cerca de 2 mil pontas de ferro. E para assegurar que o condenado seja ferido por elas, os torturadores podem apertar as tiras que o amarram, fazendo com que as pontas perfurem profundamente o corpo da vítima. Se nós fôssemos só sentar nessa cadeira, não seria difícil, por causa da extensão da superfície que estaria sobre as pontas. Para provar que podemos nos sentar sobre essas pontas, sem o risco de perfurações, eu vou me sentar. Nesse momento, eu não estou sentindo absolutamente nada. O meu peso está distribuído sobre todas as pontas e elas não conseguem me perfurar. Por essa razão, o dispositivo foi projetado com fechos que prendem as mãos, os pés e o tronco da vítima na cadeira. Assim, os inquisidores podem, literalmente, aumentar a pressão sobre os suspeitos. Para demonstrar os efeitos da força gerada por esses feixes, nós preparamos um teste bem simples. Muito bem. Nós vamos simular as extremidades como mãos humanas normais. Elas só estão apoiadas e nós podemos ver que não há muita pressão aqui, então, nesse caso, não haveria nenhum ferimento. Agora eu vou prendê-las e aplicar uma força contra as pontas metálicas. Para as pernas, existe um sistema um pouco mais sofisticado. Os fechos fazem com que as pontas perfurem profundamente os membros de borracha. Geramos uma força maior e, com certeza, aplicamos mais pressão sobre esses membros. Então, vejamos se os ferimentos foram mais profundos. Muito bem. Existem perfurações significativas nos membros e todas próximas ao fecho. Obviamente, a pressão causou muito mais danos em comparação com um membro apenas apoiado sobre as pontas. Como as pontas só penetram no corpo sob a ação dos fechos, a cadeira pode não causar dor suficiente para encorajar hereges mais obstinados a confessar. Mas, acendendo uma fogueira embaixo da cadeira, os inquisidores podem colocar as vítimas numa situação muito desconfortável. Vamos descobrir como o calor é transferido através de uma dessas pontas, quando aquecermos, assim. Um maçarito vai ajudar a demonstrar o que essas pontas quentes podem causar ao corpo. Olha só, está ficando incandescente. E agora está alaranjada. Está quase lá. Nós vamos, obviamente, simular a carne humana. E ver o que uma ponta incandescente pode causar na carne de corpo. E ainda está queimando. Não é surpresa. Basicamente, você está cauterizando o ferimento internamente. Então, além de causar um ferimento com essa perfuração, terá cicatrização, uma vez que os nervos foram lesionados e está cauterizando todos os vasos sanguíneos. Essa perfuração iria ficar no corpo da vítima por muito tempo. Quando eu pressionei sobre a carne, assim que rompeu a pele, penetrou muito facilmente. Então, se alguém estivesse sentado aqui... Ah, e as pontas iriam perfurar profundamente a pele. Exato. Seria o calor o elemento principal que torna a cadeira de inquisição capaz de torturar a vítima com eficiência? Um teste com o manequim deve responder a essa pergunta. A camada exterior de espuma do boneco vai queimar a uma temperatura próxima da que causaria queimaduras de terceiro grau na pele humana. 54 graus Celsius. Um termômetro infravermelho vai medir o aumento de temperatura na cadeira e na vítima. Sob a cadeira de inquisição, é colocada uma bandeja com fogo e brasas ardentes. A estrutura de metal da cadeira absorve o calor do fogo e o transfere para as pontas metálicas e, então, para o corpo da vítima. Agora vamos ter uma ideia da temperatura dele. Ali temos 30 graus. Qual é a temperatura próxima do corpo e do assento? Temos 54 graus e está subindo. Ah, deve ser muito desagradável. O calor se transfere rapidamente do fogo para o assento. Dali, ele se irradia através do metal para o restante da cadeira. 71 graus. A temperatura está subindo bem rápido. Bom, agora nós temos 65 graus Celsius bem atrás das pernas. Já o assento está a 98 graus Celsius. São 44 graus acima da temperatura necessária para causar queimaduras de terceiro grau. Está aumentando rapidamente. Olha, eu nunca encostei em nada que estivesse acima de 90 graus. Então, cada uma dessas pontas deve estar fazendo uma perfuração. Está, sim. O manequim permaneceu na cadeira por mais de cinco minutos. Nesse estágio, as queimaduras causariam lesões permanentes na pele e nos tecidos. O assento tem agora aproximadamente 115 graus. Vamos checar as pernas. Aqui embaixo, a temperatura está estável. Mas aqui na panturrilha, nós temos cerca de 80 graus. E está aumentando aos poucos. Obviamente, a fonte de calor está próxima do fogo. E ela gera uma onda que se irradia por toda a cadeira. Está legal. Aqui na cabeça, temos apenas 50 graus. É, não seria o lugar ideal para recostar minha cabeça. Essas temperaturas não causam risco de vida, a menos que a vítima fique na cadeira durante horas. Mas as queimaduras de segundo e terceiro graus causariam uma dor imensa e cicatrizes irreparáveis. Se um objeto metálico perforasse a pele e chegasse aos tecidos, considerando que ele estivesse muito quente, isso com certeza causaria a necrose do tecido. À medida que essas pontas perfuram o corpo, a vítima passa a sentir uma dor extrema, pois as fibras nervosas dos músculos e ossos são atingidas. E assim que a vítima fosse removida da cadeira, considerando que tivesse sobrevivido à tortura, ela ficaria com uma enorme perfuração onde a ponta foi introduzida na pele. Nossa, podemos ver várias perfurações aqui, quase todas elas com queimaduras. Então ele ficaria com cicatrizes para o resto da vida. Essa é uma maneira horrível de se interrogar pessoas. É, e também mostra a eficiência da transferência de calor. Então não é apenas a superfície da cadeira que coloca as vítimas em perigo, mas também o fogo colocado embaixo dela. Aumentando o calor, os inquisidores transformavam uma cadeira desconfortável numa máquina mortal. Atualmente, o truque da cama de pregos dos mágicos modernos explora os mesmos princípios físicos da cadeira de inquisição. O grande número de pregos distribui o peso do corpo sobre uma superfície maior, mantendo a pele da pessoa intacta. A seguir, veremos como os inquisidores deslocam membros com esse dispositivo e, logo depois, seria essa máquina o X da execução. Durante a Idade Média, os inquisidores viajavam de um vilarejo ao outro exterminando sinais de heresia, mas nem sempre levavam máquinas de tortura. Em vez disso, usavam ferramentas encontradas no dia a dia, tais como cordas e roldanas. Por essa razão, o dispositivo de tortura mais usado pela inquisição possuem um conceito surpreendentemente simples. É a chamada estrapada. A estrapada utiliza a força da gravidade para explorar uma fraqueza do corpo humano, a articulação do ombro. As mãos da vítima eram amarradas atrás das costas e então eram presas a uma corda que passava por uma roldana suspensa no teto. Em seguida, a corda era puxada, levantando o acusado no arco. A força da gravidade passava a agir sobre a vítima, levando as articulações dos ombros ao limite. Por fim, os ombros se deslocavam. A engenharia da estrapada é bem diabólica porque utiliza o peso do corpo e a gravidade para causar o deslocamento dos ombros. A roda funciona como uma grande alavanca, o que nos permite girar o eixo e levantar o peso da pessoa com certa facilidade. O objetivo da estrapada é deslocar a articulação do ombro, uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. E há outras coisas que o torturador pode fazer. A pessoa pode ficar apenas pendurada, sentindo uma dor intensa, pesos podem ser amarrados aos pés e se a força da gravidade agir por muito tempo, os ombros acabam se deslocando. Outra forma de se deslocar os ombros é estar a vítima um pouco mais alto e fazê-la cair subitamente. Isso causaria muita dor, mas certamente não seria algo capaz de matá-la. Inquisidores na Itália, França e Espanha construíram variações da estrapada para extrair informações dos acusados de heresia. Os juízes adequavam o grau de tortura à gravidade das acusações. A tortura na estrapada poderia ir de uma simples ameaça do uso do dispositivo até penas mais severas, como pendurar a vítima e forçar uma parada súbita durante a queda. Isso causaria o deslocamento instantâneo dos ombros. Esse seria um problema crônico para essa pessoa. Eles deslocavam os ombros das pessoas. Isso é extremamente incapacitante e doloroso. A estrapada seria realmente capaz de causar deficiências físicas permanentes? Para responder a essa pergunta, uma réplica dessa máquina vai passar por uma série de testes. Primeiro, um manequim de 18 quilos é pendurado com 13 quilos adicionais. Um dinamômetro vai medir a intensidade da força gerada pela roldana suspensa. Os ombros do manequim devem ceder no mesmo momento em que os ombros humanos se deslocariam. Muito bem, Eric. Podemos levantá-lo com a estrapada. Está legal. Vamos lá. Estudos médicos indicam que é necessário um total de 124 quilogramas força para deslocar as articulações dos ombros. Mesmo com esse peso extra, talvez não ocorra o deslocamento imediato. Então há apenas uma maneira de obtermos o deslocamento rápido e instantâneo do ombro, através de uma queda súbita. A estrapada, quando usada com o objetivo de deslocar os ombros da pessoa, tem sua energia intensificada pela ação da gravidade e da energia potencial. A energia potencial de um corpo içado no ar e submetido a uma queda irá criar energia cinética. E se a queda for interrompida subitamente, isso vai intensificar a força sobre os ombros. Esse segundo teste vai determinar a distância que uma vítima deve cair para que os ombros sejam deslocados. Agora vamos simular uma queda de 30 centímetros. Certo. A queda na estrapada necessita de um ajudante para puxar a corda, enquanto o mecanismo já fica travado na altura final. O teste se inicia com uma queda de 30 centímetros. Certo. Está marcando 31 agora. Certo. E deixe cair. Tudo bem. Entido. 3, 2, 1. Muito bem. Chegou a 54. Uma queda de 30 centímetros do manequim com o peso extra gera 22 quilogramas força. Isso causaria uma dor agonizante, mas não seria suficiente para causar o deslocamento dos ombros. Nesse próximo teste, o ajudante eleva o manequim a 60 centímetros acima da altura final da queda. Uma queda de 60 centímetros deve gerar algo em torno de 125 a 145 quilogramas força. A altura não é muito diferente. Verdade. Tá. 60 centímetros. Novamente 31. Pronto para a queda. E pode soltar. 3, 2, 1. A leitura só chegou a 40. Deve ter acontecido alguma coisa com o manequim e como podemos ver... Estão deslocados. Uma queda de 60 centímetros provocou o deslocamento das articulações dos ombros do manequim. Mas por que a leitura do dinamômetro indicou que o dispositivo gerou apenas 40 quilogramas força? A leitura deveria ser de no mínimo 124 quilogramas força para que os ombros fossem deslocados. A leitura foi de apenas 40 e ocorreu o deslocamento total. Então deve ter passado dos 124 quilogramas força. Deve ter atingido essa marca. Houve um pico de força que não foi emitido. Aconteceu tão rápido que os ombros se deslocaram e o dinamômetro não conseguiu fazer a leitura. Para confirmar se o dinamômetro deixou de registrar o pico de força, o dispositivo será ajustado. Dessa vez, o sensor registrará a maior força gerada durante o teste independentemente da rapidez com que ela ocorra. Muito bem. 2, 1... Pronto. Tá legal. Bom, de acordo com o sensor, antes do deslocamento dos ombros houve um pico de 65 quilogramas força. Mais uma vez, a estrapada desloca os ombros do manequim. Mas a leitura é muito inferior à força necessária para isso. Existe apenas uma explicação. A estrapada é muito mais eficiente do que se imaginava. Na verdade, funcionou perfeitamente. Isso era o que deveria acontecer. Os ombros receberam toda a força e não o dinamômetro. Você está completamente certa. Quando nós fizemos o teste com o dinamômetro, estávamos medindo a intensidade de força sobre a corda. Nós não estávamos medindo a força real gerada pela alavanca que é formada pelo corpo. Elevando-se à vítima com as mãos atadas às costas, ou seja, com os braços distantes do corpo, nós criamos uma alavanca. Assim, precisamos de muito menos força para deslocar os ombros nessa posição. Na verdade, a vítima se torna parte da máquina. Ao se amarrar os braços atrás das costas, cria-se um mecanismo de alavanca e isso gera uma vantagem mecânica para a estrapada. Basicamente, a alavanca formada pelos braços reduz a intensidade da força necessária para deslocar os ombros. Comparando, se os ombros da vítima estivessem alinhados com o corpo, seriam necessários 62 quilos para deslocar cada um dos ombros. Mas, com os braços atrás das costas, uma força bem menor produz os mesmos danos. Embora a estrapada seja um dispositivo simples que utiliza uma roldana, ela é muito traiçoeira. Os próprios braços da vítima facilitam o trabalho da máquina, gerando assim lesões incapacitantes. A estrapada é tão eficiente que torturadores a utilizam até hoje em alguns locais do mundo. No mundo dos efeitos especiais, sistemas de cordas e roldanas levantam e controlam a queda dos dublês nos sets de filmagem. Durante a Inquisição, os inquisidores convenciam os hereges a confessar através da invenção de diversas máquinas diabólicas. Uma das maiores provas de sua criatividade perversa está num dispositivo da Inquisição espanhola. O berço de Judas é um exemplo do lado negro da engenhosidade humana. O berço de Judas é composto por uma pesada pirâmide de madeira colocada sobre um apoio de quatro pernas semelhante a um assento. Suspenso acima da pirâmide está um sistema de sustentação formado por cordas e roldanas que se conectam ao tronco e aos pés da vítima. Os acusados de heresia eram pendurados nus sobre a pirâmide nesse dispositivo. Os torturadores utilizavam esse dispositivo de várias maneiras. Eles podiam deixar o acusado cair sobre a pirâmide ou colocá-lo lentamente sobre a ponta forçando-o a sentar ali por longos períodos. Como a gravidade está agindo sobre a vítima e forçando o peso contra a ponta a pirâmide age como um instrumento de abertura. Nós temos quatro cantos que irão diminuir a quantidade de atrito e gerar um movimento quase cortante para forçar a abertura da vítima. E as faces laterais irão agir como um encaixe que irá manter o orifício da vítima aberto. O potencial do berço de Judas está na capacidade de ferir algumas das partes mais vulneráveis do corpo humano. Os torturadores têm muita facilidade para encontrar áreas do corpo especialmente suscetíveis a ferimentos. e obviamente as partes íntimas são muito sensíveis são vulneráveis e repletas de terminações nervosas sendo mais sensíveis a lesões. Durante a inquisição espanhola fazer com que suspeitos confessassem a própria culpa era apenas o início. Os inquisidores deixavam as vítimas sobre o berço de Judas até que denunciassem todos os outros conspiradores. Essa foi a inspiração para o nome do dispositivo. O berço de Judas teve o nome inspirado em Judas que denunciou Jesus para as autoridades romanas. É um nome apropriado pois qualquer um que passasse por essa dor torturante daria qualquer informação sobre qualquer um ou qualquer coisa. Mas qual das técnicas de tortura do berço de Judas é a mais eficiente? A queda livre ou a descida controlada? Uma série de testes com um manequim e uma réplica do berço de Judas nos dará a resposta. A seguir os herentes entendem rapidamente o objetivo desse acento do terror. Vamos demonstrar o uso do berço de Judas e como podem ver usaremos um manequim para simular o funcionamento dele. A primeira coisa que vão notar são as diversas cordas amarradas ao boneco para tentar posicioná-lo sobre a pirâmide. Será necessária muita coordenação existem várias pessoas aqui e isso vai se parecer como uma apresentação de marionetes. No primeiro teste o manequim cairá sobre o berço de Judas. Está pronta, Michelle? Estou. Vai conseguir acertar? Eu vou tentar. 3, 2, 1. Bom, como podem ver nós não só erramos o alvo mas ele também acabou caindo e provavelmente teria fraturado as costas. Essa queda poderia ter aleijado ou matado a vítima mas o objetivo do berço de Judas é extrair informações e para isso o método de queda livre não é eficiente. nosso teste acabou de demonstrar que a queda não parece ser um método de funcionamento fiável então eles provavelmente faziam uma descida controlada colocavam a vítima sobre a pirâmide e deixavam a gravidade terminar o trabalho. Durante um interrogatório se a vítima não cooperasse ela poderia ser deixada sobre a ponta por várias horas a chamada posição de vigília. Ela era chamada de posição de vigília porque os músculos iriam se contrair tentando minimizar a dor e seria impossível dormir. Será que o sistema de cordas e roldanas é capaz de colocar a vítima com precisão sobre a ponta da pirâmide? Para descobrirmos o manequim passará por uma queda controlada no berço de Judas. Nesse teste os operadores não soltarão as cordas. Estão prontos? Então vamos começar hein? Eles conseguiram colocar o manequim bem na ponta do berço de Judas mas foi preciso muito esforço. Estamos lidando com um manequim e não com um ser humano se debatendo. Não podemos nos esquecer disso. É, você tem toda a razão. As cordas estariam se movimentando bastante. Eu acredito que se alguém estivesse amarrado assim seria uma coisa instintiva ficar se debatendo. O que quer que estivesse sendo planejado a vítima não iria aceitar. Então tornaria esse processo o mais difícil possível. Para simular com mais precisão uma sessão de tortura no berço de Judas eles tentarão jogar a vítima contra a ponta da pirâmide mas em vez de permitir que o boneco simplesmente caia eles vão controlar a queda segurando as cordas para direcionar a descida. Vamos simular um pouco de resistência. legal três dois um isso ia doer meu Deus como ia doer esse teste mostra exatamente como funciona o berço de Judas A descida controlada sobre a ponta permite que os torturadores busquem atingir o períneo uma área sensível entre a genitália e o ânus O períneo é a área que os ciclistas machucam quando escorregam do pedal e caem sobre a armação de metal da bicicleta mas no berço de Judas a pirâmide faz com que a dor seja constante Quando a vítima é colocada sobre a pirâmide e a ponta afiada atinge o períneo a sensação é muito dolorosa o períneo é muito sensível e existem muitas terminações nervosas ali e a vítima iria sentir uma dor muito intensa A perfuração só iria cessar quando chegasse ao osso pélvico Esses testes revelam que o berço de Judas é um dispositivo de tortura muito eficiente Utilizando a força da gravidade ele se transforma em uma máquina de funcionamento constante Atualmente a sociedade moderna utiliza os mesmos princípios físicos do berço de Judas Espremedores manuais utilizam extremidades pontiagudas para extrair o suco das frutas A perseguição aos herés durante a Inquisição necessitava de inovações constantes e assustadoras Presumia-se que as acusações eram verdadeiras Não havia a presunção da inocência Os inquisidores que buscavam obter confissões dos herenges desenvolveram uma máquina de tortura que colocava a vítima numa situação apertada Ela era chamada de Potro O Potro explora os conceitos físicos da pressão tensão e compressão para criar torniquetes no corpo humano O tensionamento contínuo das cordas corta a circulação dos quatro membros chegando a cortar os próprios membros O Potro não foi desenvolvido para cortar uma pessoa e sim para comprimir as articulações dos pulsos e tornozelos O princípio é simples Um sistema de roldanas interligado a uma alavanca que gera a força necessária para tensionar as cordas Essa roldana tem uma corda ligada à roldana inferior As quatro cordas que passam pela parte de cima do potro estão interligadas com a roldana inferior Os inquisidores espanhóis desenvolveram o potro em meados do século XVIII e o utilizavam para obter confissões de membros da maçonaria e outros herentes O período de tempo que alguém permanecia no potro podia ser curto ou mesmo se estender por várias horas O objetivo era obter uma confissão e isso significava fazer o que o inquisidor julgasse necessário Mas qual é a sensação de ser amarrado ao potro? Há apenas uma maneira de descobrirmos amarrando uma pessoa nesse dispositivo Eu estou curiosa para conhecer a força exercida pelo potro sobre um ser humano Então eu vou colocar o meu pulso nessa corda para ver como é Nós conectamos um dinamômetro na corda assim poderemos medir a intensidade da força colocada sobre o seu pulso Tá legal Pode começar agora Tá bom Tá Eu vou acompanhar as variações Bom Agora temos 5 Subiu para 10 Ao redor do meu pulso já está desconfortável mas por enquanto eu posso aguentar Nada confortável É Eu nem estou apertando muito Tá Ah Eu acho que já pode parar de apertar Eu não consigo mais curvar a minha mão e eu só consigo dobrar os meus dedos um pouco Já perdi um pouco da sensação tátil e vemos que o sangue da minha mão não está circulando Muito bem Mesmo com essa intensidade de pressão já é bem desconfortável nós podemos parar por aqui Sim Ótimo Pronto Olha só isso A corda deixou a área dolorida e avermelhada Mas Isso irá passar em algumas horas Eu podia apertar bem mais Eu podia ter apertado muito mais O potro é realmente capaz de cortar a carne e os ossos como mencionam alguns relatos históricos? Para descobrirmos a máquina irá contenir diversos objetos Agora vamos descobrir a força gerada pelo potro Vamos usar uma lata de refrigerante Mas tenha cuidado porque ela pode explodir Por que acha que estou aqui destilado? Quase lá Você está usando muito mais força É Eu estou usando bastante força para quebrá-la Está amassando Espera a tampa está abrindo É isso aí Dá para ver que o sistema desta máquina possui um imenso poder de compressão É um modo muito eficiente de esmagar alguma coisa O potro gerou 79 quilogramas força para amassar a lata de refrigerante É uma força maior que a da mordida de um labrador-retriever Mas o que vai acontecer quando o potro comprimir algo similar à carne humana? Vamos usar um pé de porco para simular a carne humana Colocamos no potro um tipo de corda que teria sido usada durante a inquisição Não sabemos se ela vai suportar a tensão Vamos usar equipamentos de segurança Vou começar a girar lentamente e podemos notar a corda comprimindo a pele Não estou colocando muita pressão agora e vemos que posso controlar muito bem a intensidade de pressão gerada sobre a corda Se estivéssemos usando uma pessoa a mão ficaria esbranquiçada a circulação iria parar a mão ficaria dormente bastante dor no pulso mas não acho suficiente para quebrar o osso Toda a minha força colocada nesse sistema de rodanas está sendo distribuída pela área da corda e por isso ela não consegue atravessar a pele Que tal se a gente usar uma corda mais fina para tentar cortar a carne? A troca da corda de um centímetro por outra de meio centímetro vai intensificar a força do potro pois uma corda mais fina concentrará a força de compressão sobre uma área menor No potro as cordas de espessuras diferentes eram importantes para o torturador A força de compressão era aplicada sobre as articulações da vítima Então, quanto mais grossa fosse a corda a carga seria distribuída sobre uma área maior Quanto mais fina a corda a força se concentraria numa área menor podendo até mesmo cortar os pulsos da vítima Para simular o mesmo que fizemos com a outra corda vamos começar bem devagar Está legal? Olha só já estou colocando bastante força aqui É isso mesmo E... Não, não está cortando a carne mas comprimindo com força Podemos ver as saliências perto da corda Mas não está cortando ainda Está cada vez mais profundo Eu acho que esse é o ruído da corda Pedra, em razão Sem compenso É, acorde-se, copião A corda mais fina não suportou a enorme força gerada pelo potro Ainda está com as marcas Mas não parecem tão profundas quanto as outras Parece que a corda mais grossa conseguiu penetrar ainda mais Dá para ver que essa máquina foi sim projetada para exercer uma força de compressão sobre os pulsos e tornozelos mas não para quebrar os ossos Quando aplicamos esse torniquete ao redor dos tornozelos e pulsos a circulação sanguínea das mãos e dos pés é interrompida no fim no fim vai acabar causando a morte das extremidades É também provável que ocorram lesões dos nervos o que tornaria a vítima incapaz de agarrar objetos usando as mãos ou os dedos Embora o potro não seja capaz de cortar os membros das vítimas ele pode causar dor suficiente para fazê-las ceder às exigências do inquisidor Ainda que os princípios físicos da tensão sejam responsáveis pela compressão mortal do potro essas mesmas forças tornam alguns utensílios domésticos muito eficientes assim como em fatiadores de ovos e de queijo A seguir a máquina da inquisição capaz de acabar com qualquer dissimulação e resistência Durante a inquisição os torturadores utilizavam máquinas conhecidas para obter confissões mas ocasionalmente utilizavam dispositivos mais obscuros Uma das máquinas que teria surgido durante a inquisição espanhola tem uma reputação amedrontadora É o chamado descascador de peles Em 1809 enquanto o exército de Napoleão avançava através da Espanha um coronel francês teria liderado suas tropas numa batalha contra um forte da inquisição nos arredores de Madrid O coronel francês teria chegado a uma câmara de tortura onde encontrou um dispositivo mecânico projetado para cortar a carne do acusado Daí vem o nome descascador de peles De acordo com a descrição giravam os discos as lâminas supostamente cortavam pedaços de pele até que não restasse mais nada recobrindo o corpo Temos alguns problemas do descascador do descascador Eles teriam ficado Eles teriam ficado tão enfurecidos que teriam usado essa máquina contra seus idealizadores utilizando-a para executar os inquisidores espanhóis O descascador de peles seria realmente capaz de torturar e executar as vítimas como descrevem os relatos históricos Para descobrirmos uma réplica da máquina tentará arrancar a pele de um manequim de borracha Vamos testar o descascador de peles queremos descobrir se ele funcionaria mesmo se as lâminas tocariam no boneco Então temos que descobrir a velocidade de rotação ideal dessas lâminas pois quanto menor a velocidade menos curvadas elas vão ficar aumentando as chances de atingirmos o nosso manequim Eu vou tentar me igualar a velocidade de rotação do Eric e tentar descobrir se as lâminas vão tocar nas panturrilhas ou nas pernas do boneco Michelle vamos começar bem devagar para ver o que acontece e aí podemos aumentar a velocidade até um nível constante Tudo bem eu vou tentar girar na mesma velocidade Ótimo Está pronto? Estou, estou sim Quando a lâmina atinge o boneco não o faz rente a pele na verdade a lâmina atinge o braço e interrompe completamente o movimento da máquina Então a lâmina iria fazer um corte no corpo dessa pessoa É, mas o manequim é feito de borracha que é muito mais espessa do que a pele humana Então, nós temos que repensar para gerar uma força Para gerar uma força suficiente para arrancar a pele do manequim a manivela deve ser girada rapidamente Mas como as lâminas mas como as lâminas são muito longas e flexíveis a força centrífuga afasta as lâminas do corpo enquanto giram tornando a máquina inofensiva para a vítima Um pouco mais rápido vai Agora vemos que as lâminas estão se afastando do corpo E esta seria a força necessária para que essas lâminas cortassem o corpo E elas não estão nem perto dele Não mesmo Quando a velocidade das lâminas diminui elas começam a atingir o manequim em diversas áreas O dispositivo não está arrancando a pele da vítima Mas as lâminas estão penetrando profundamente no corpo Talvez isto esteja mais devastador do que eu imaginava Em vez de arrancar em pequenos pedaços as nossas lâminas cortam profundamente a vítima Esses ferimentos seriam dolorosos mas talvez não oferecessem risco de vida Para entendermos melhor o que essa máquina pode causar quando atinge a carne humana O descascador de peles irá cortar um pedaço de carne de porco O porco possui pele e tecidos musculares semelhantes aos humanos Nossa Ela está cortando de baixo para cima Ai caramba Nós vemos que essas lâminas estão apenas arrancando pedaços de carne e não são nem um pouco precisas Então esse não é um descascador de peles de precisão cirúrgica Ele apenas arranca pedaços Ele é capaz de cortar pedaços de carne de porco muito melhor que apenas a pele Tá legal Acho que nós já temos os resultados do nosso teste Imaginei que a flexibilidade das lâminas fosse um ponto fraco da máquina Mas isso acaba ajudando em alguns momentos Por outro lado estamos arrancando pedaços e não cortando finas camadas É uma faca de dois gumes Descascador de peles não é um nome apropriado mas ele ainda é um dispositivo mortífero Baseado nesses testes é possível afirmar que os soldados franceses possam ter usado o descascador de peles para executar os inquisidores espanhóis há dois séculos Mas isso teria sido incrivelmente ineficiente e a máquina não executa a vítima com precisão Assim, alguns especialistas acreditam que o descascador de peles talvez seja apenas um mito e não uma máquina mortal Esse dispositivo pode ter sido usado como uma propaganda negativa contra a igreja católica especialmente na época em que houve uma reação contra a inquisição Atualmente utensílios modernos utilizam os mesmos princípios do descascador de peles para descascar legumes com precisão É só prendê-los a uma haste metálica e girar a manivela Eles giram em contato com uma lâmina que retira toda a casca em formato de tira Enquanto os inquisidores tentavam eliminar aqueles que não seguiam seus preceitos religiosos as máquinas de interrogatório se tornavam cada vez mais brutais E uma dessas máquinas aterrorizou a humanidade Ela era chamada de tambor giratório O objetivo do tambor giratório era arrancar da vítima informações e também as vistas O tambor giratório é um grande cilindro recoberto com pontas metálicas acionado por uma manivela Uma estrutura de madeira serve para apoiar o tambor e a vítima Na parte frontal uma estrutura articulada de madeira imobiliza o pescoço da vítima No lado oposto uma tira de couro é usada para prender as pernas Enquanto o cilindro gira as pontas de metal cortam e rasgam o abdômen Esta manivela permite que o interrogador produza facilmente o atrito necessário para obter uma confissão da vítima Quanto maior for o peso da pessoa sobre o tambor maior será o atrito e também o grau de penetração na região do abdômen Durante a inquisição espanhola os inquisidores conseguiam fazer hereges suspeitos confessarem apenas ameaçando colocá-los no tambor giratório Se eles não cedessem os inquisidores os amarravam na máquina O tambor giratório não foi um dispositivo comum durante a inquisição Apenas o conceito dessa máquina já mostra até onde os inquisidores podiam chegar para obter uma confissão Relatos históricos descrevem o tambor giratório causando ferimentos profundos no peito da vítima após apenas uma rotação Mas essa máquina é capaz de produzir força suficiente para dilacerar o abdômen Pronto Muito bem Está girando e não é tão difícil girá-lo Você está pressionando um pouco mais? Estou Muito bem Vamos lá Está legal E não é muito fácil girá-lo Eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo isso por muito tempo Certo Vamos dar uma olhada nos danos até agora Nós vemos pedacinhos que foram arrancados e ele começou a rasgar a pele As pontas metálicas causaram lesões graves deixando marcas profundas na carne de porco Ele realmente dilacerou a pele e assim que isso acontece a pessoa começa a sangrar e isso vai agir como um lubrificante sobre o tambor e ficará mais fácil de girá-lo o que vai facilitar o trabalho do inquisidor Mas será que o tambor giratório é realmente capaz de arrancar as vísceras da vítima como descrevem alguns relatos? Vamos usar um manequim com órgãos fictícios para descobrir isso A camada externa de espuma vai se rasgar aproximadamente no mesmo momento em que o abdômen humano se romperia Nossa, está difícil Meu Deus O corpo inteiro está se movendo para frente Tá bom Ai, caramba E ficou preso ao abdômen e agora começou a rasgá-lo, não é? É Ele está rasgando e atravessando a espuma Depois de apenas alguns giros as pontas afiadas arrancam completamente as vísceras do boneco Está mais fácil girar agora com a lubrificação em comparação com o começo, não é? Sem dúvida Mesmo rasgando uma camada de espuma? É A lubrificação está ajudando bastante Certo Vamos ver Vamos ver o resultado É A espuma foi realmente muito dilacerada É, é verdade Se um ser humano estivesse aqui com os órgãos internos apoiados sobre a parede abdominal Sim Em razão da gravidade e considerando que os cortes fossem profundos isso seria fatal Essa máquina realmente funciona Então o tambor giratório seria capaz de arrancar as vísceras das vítimas mas talvez fosse necessário mais que um único giro para completar essa tarefa macabra Esses testes provam que o tambor giratório faz jus à reputação de uma máquina mortal que arranca as vísceras da vítima Embora o tambor giratório seja uma abominação para a humanidade as atuais lixadeiras elétricas utilizam os mesmos princípios físicos Um tambor giratório interno movimenta a correia o que gera atrito suficiente para lixar grandes áreas de madeira Muitas das máquinas inventadas durante o período da inquisição exibem um entendimento impressionante de conceitos físicos e de engenharia por parte de seus criadores Mas os inquisidores usavam esses princípios para atingir os objetivos mais cruéis aleijando torturando e mutilando as vítimas sem executá-las Atualmente os inquisidores são condenados por terem utilizado a gravidade o atrito e o calor para criar algumas das máquinas mais mortais da história e a gravidade e a gravidade e a gravidade